Mestre que eu saiba amar Mestre que eu saiba amar Compreender, consolar E dar sim, receber Quero com firmeza anunciar A palavra de Deus A vitória da fé Queridos filhos e filhas Eu gostaria de dizer Que nós estamos nesta quinta-feira A segunda quinta-feira eucarística Pedindo a Deus nosso Senhor Na sua presença real, verdadeira Sacro-santa De profunda redenção e misericórdia Pela cura da depressão Quem está disposto Está aqui para pedir por você Ou por alguém a cura da depressão? Levante a mão Eu peço Senhor, repita Eu peço Senhor Pelos méritos da tua presença real na eucaristia Pelos méritos da tua presença real na eucaristia Por tuas santas chagas dolorosas e gloriosas Por tuas santas chagas dolorosas e gloriosas A cura da depressão A cura da depressão A cura da depressão Amém 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 Queridos filhos E nesse contexto E nesse contexto E eu acredito nisso Eu acredito que a doença tem cura Tem cura Tem cura em Deus E aí de forma indireta Deus agindo também pela medicina A depressão não é algo que nós deveríamos aceitar Estou com depressão Mas o Senhor me dará forças Condições para sair da depressão Diga isso Posso estar com depressão Posso estar com depressão Alguém da minha família está com depressão Alguém da minha família está com depressão Mas o Senhor Jesus Mas o Senhor Jesus Dará condições Dará condições Para sair da depressão Para sair da depressão Filhos queridos A leitura de hoje O Evangelho Nos fala De uma forma bastante direta Sem meios termos E isso nos leva a pensar Jesus chega a dizer Primeira coisa E aqui já vejo um remédio contra a depressão Se você der um copo d'água Para alguém Em nome de Cristo Não ficará sem recompensa Gente Um copo d'água Alguém tem Oh estou vendo aqui Dá licença Não vou tomar não Viu Um copo d'água Jesus está pedindo muito? Copo d'água No tempo de Jesus Não valia dinheiro Hoje vale Mas Não é O valor Da água Não é o valor Da coisa Que você partilha É o valor Da partilha Em si mesmo Não é um copo d'água O copo d'água É um exemplo Para dizer que Jesus Leva em conta Toda e qualquer Atitude De altruísmo De partilha De doação De solidariedade Quando fazemos motivados Pelo Evangelho Podemos Dar mais que um copo d'água? Sim ou não? Sim Porque não o fazemos E aqui Daqui sua água de volta E aqui Querido povo de Deus O valor Da partilha E da generosidade Às vezes Nós deveríamos entender Que quando a gente está No fundo Das nossas amarguras E da depressão A caridade Nos liberta A partilha Nos abre Você vai chegar No momento da vida Que você vai dizer Eu não tenho nada Para partilhar Nada Não tenho mais nada Não tem nem forças Mas se você for capaz De engolir um pouco A sua dor E partilhar um sorriso E partilhar um sorriso Parece que ela Parece que ela aniquila A gente Tanto que não é por acaso Que a pessoa Muito deprimida Ela quer ficar o que? Num quarto Escuro Geralmente Não quer conversar Com ninguém Não tem paciência Não tem paciência Para ver televisão Não quer ouvir rádio Não quer ouvir ninguém Se esconde Estou errado? Aí nesse momento Um gesto De doação É uma abertura Para a graça de Deus É um movimento De dentro Para fora Eu estou mal Mas você precisa Eu estou aqui A palavra de Deus Nos aconselha Depois Jesus Começa a dizer E é muito radical O evangelho É radical Se você tem Duas mãos E você perceber Que uma delas Está fazendo mal Corte-a É melhor Você entrar no céu Com uma Do que as duas No inferno Se Teus pés É motivo De te levar Para o caminho errado Corte um É melhor Você entrar Manqueta No céu Do que com os dois olhos No inferno E vai mais Se teus dois olhos Te levam a pegar Arranca É melhor você entrar Caolho no céu Do que os dois Do inferno Nossa padre É muito Tanto que Orígenes Ele só não é santo Por causa disso Orígenes Um grande pensador Os pensamentos Dele são Fantásticos Ele leu esse texto E levou ao pé Da letra E se mutilou Por isso Não é reconhecida A santidade Porque não é Uma questão De mutilar Órgãos Jesus Jesus não pediu Isso Aqui É a metáfora Temos que ter Bastante Nós não podemos Ser Ipsis Líteres Engraçado Algumas pessoas Em alguns textos São Ipsis Líteres Em outras Não É muito Engraçado Mas o texto De hoje Não quer Que ninguém Se mutile Deus É da vida É um sentido Metafórico Para dizer O que você Está fazendo Com as tuas mãos Você tem Duas mãos As tuas mãos São generosas As suas mãos Contribuem Para o bem Você usa Dessa dádiva Para o trabalho Justo Você usa Das mãos Para abraçar Você usa Das tuas mãos Para acolher Para plantar Ou você usa Das mãos De forma Suvina As mãos Só para você Para puxar Só para os teus Interesses É uma pergunta Que nós devemos fazer É melhor A gente Mutilar Não a mão O que de errado Nós fazemos Então cada um Se pergunte Como eu estou agindo No segundo ponto Também Se você tem Dois pés Corte um Do que ir para o mal A pergunta É muito simples Por onde Estamos caminhando Hoje no programa Experiência de Deus Quem está acompanhando Provérbios Gente do céu Se você perdeu O programa De ontem Ontem Pega lá no arquivo Sobre Insensatez Misericórdia Eu aprendi Para mim É uma escola Hoje Você quer Alegria Ou felicidade Quem quer felicidade Levante a mão Tá bom Quem quer alegria Levante a mão Alguém está errado Eu não vou falar Vai ter que assistir Ou às 5 horas Pelo rádio Ou às 10 horas Da noite Que uma das partes Está errada Não vou dizer A curiosidade Que vai fomentar Teu coração Você não tem como Conseguir os dois Ou é um Ou é outro Agora quem está certo Você vai atrás Se não for procurar Não tem resposta Não vou Não Ué Aqui é outro sermão Pois bem Provérbios Estamos ensinando muito E a questão Para onde Estamos caminhando Seguindo as pegadas De quem Quais são Nossos caminhos Às vezes Nós estamos Que temos que pedir Senhor Manda luz Manda teu espírito Eu preciso Eu preciso enxergar Se eu não estou Indo para o buraco Para o abismo Depois a terceira Dois olhos Por favor Ninguém fure o olho Mutile o que você olha Aí sim Porque os olhos São a janela da alma Gente do céu Se a gente só vê Vou dar um exemplo Se o teu olhar Eu vou usar um exemplo Talvez vocês vão falar Clichê Paciência Se você tem um celular Só vê Pornografia Você abre O teu computador Só vê Pornografia O que que acontece Dentro de você Só fomenta Pornografia Por que? Porque você está Instigando Eu vou dar um exemplo Quando eu vou compor Vocês sabem que eu Componho música Eu estou agora na fase Terminei o livro Agora é a fase de composição O que que eu faço? Rezo Leio a palavra E escuto Muita 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 Música As que eu gosto Ou que eu não gosto Para que? Os compositores sabem Para você Se encher De Desenhos Musicais Se encher De harmonia Para que Flua Eu estou contando Uma partilha minha Então acredite Aquilo que você Sobre aquilo que você Se debruça É aquilo que você Vai transpirar Nos poros Poros É aquilo que vai fluir Eu te pergunto Onde você tem Se debruçado Se você se debruça Sobre o amor Você vai transpirar Carinho Serenidade Compaixão Se você Se debruça Sobre As virtudes Que o teu marido tem Uma coisa muito simples Quando ele fizer uma besteirinha Puxa Mas tem tanta coisa boa Eu só vejo tanta coisa boa Agora Se você fica Martelando Nos defeitos Da tua mulher Você fica Martelando Você só olha Defeito Você envenenou O teu coração Estou errado? Os olhos Janela da alma E o que é que sai De dentro Que torna o ser humano Impuro E eu acho que Jesus Com todo respeito Meu Jesus Ele esqueceu de falar Que se você tem Uma língua Comprida Que semeia Discorda Fuxiqueiro É melhor cortar E entrar mudo no céu Do que ir com a língua Para o inferno Isso acrescento eu Cuidado Tudo isso gente Você vai falar Mas o que tem isso a ver Com a minha vida Eu estou aqui rezando Pedindo Me cura E dá tudo a ver É um reposicionar-se Na vida gente É um usar as mãos Para outras coisas É usar os pés Para caminhar Nas pegadas de Jesus É lançar o teu olhar Em Deus É você lançar O seu olho Num horizonte maior Do que aquele pequeno Que você vive Perdão minha querida Isso é um renascer Isso são coisas Muito práticas Que faz a gente Ser diferente Então você não fica ali Ostra Você tem perspectiva Isso faz a gente Acordar com vontade De viver Se acorda Está com dor no corpo Dor aqui Na fase do condor Condor em tudo Mas pelo menos Se acorda De bem com a vida Bom dia Meu irmão sol Bom dia São Francisco de Assis São Francisco de Assis Era assim Bom dia Bom dia Irmão sol Bom dia Irmã ave Bom dia Flores Bom dia Bom dia O vento Bom dia É uma outra forma De viver Do que se acorda Com aquela tromba Acorda de manhã Já com dor Acorda E já sai Você vai fazer o que? Você já está se estragando No começo Deus Inverte as perspectivas É bonito É bom demais Eu diria Feliz de quem tem Deus para crer Porque Deus não é Só a promessa Da eternidade Deus É a promessa De viver melhor Com Deus A gente vive melhor Então Toma uma atitude Eu tenho Mil razões Para Ser triste Não senhor Por causa De ti Eu tenho Mil razões Para ser Um vitorioso Amém